Olha quem está de volta aqui, a nossa boa e velha 4-3-3. Ih, rapaz, já começamos aqui com alguns jogadores interessantes. Tem o Succar aqui, Succar. Bom jogador, temos o Butragain, que também é excelente jogador, né? Acho que eu vou de Butragain. Tem até o Theo Hernandes, mas vou deixar o Theo fora dessa, porque pode vir um Vini Jr. aniversário. Tentei cantar a pedra, mas não deu certo, não. Enfim, Michael, né? Oxe, Michael é bola, pô. Esquece. Agora deram só 80... E? 4 de ritmo pro Misha? Não, tá errado. Tem que ser 95 no mínimo. Rapaziada, já deixa o like, se inscreva no canal. Eu vou pegar aqui esse Lozano. Esse Lozano aqui é bola demais, velho. Mas a gente tem o Salah aqui, que também é um absurdo, né? O Lozano é mais rápido, mas esse Salah aqui tem uma finalização excelente. E o Salazinho ganhou a vaga dele. Agora segura que é momento patrocinador. Vocês estão ligados que a Blaze é a nossa grande patrocinadora. Pra quem não conhece a Blaze ainda, mano, é uma plataforma que tem jogos onde você pode ir lá jogar, pode ganhar uma graninha, mas pode acontecer de você perder também. Então, muita atenção. E, gente, importante, hein? Para maiores de 18 anos. Vem comigo. Ó, vamos jogar hoje aqui, mano. Os Mines, que é o jogo aí dos diamantes e das minas. E olha só, eu tô com 5.500 e vou começar com 1.500. Como funciona? Vamos ver se eu tenho sorte já de cara. Se eu tirar diamante, dá bom. E vai multiplicando a cada diamante que eu consigo. Se eu tirar bomba, eu perco tudo. Então, olha só, já poderia retirar aqui 2.210. Mas continuamos mais um pouquinho. E vai dando nervoso, tá? Porque pode vir uma bomba do nada. E aí eu perco tudo. Mais um eu paro, vai. Mais um eu paro. Eu acho que já tá bom. Vamos retirar. Tiramos aí 6.397. Multiplicou 4,27 vezes. E eu saí daquele valor e fui para 10.397. Só sucesso. Hoje deu tudo perfeito. Eu adoro quando vai assim lindamente. E para quem quiser entrar aqui na Blaze, é o seguinte, hein? Você pode fazer o depósito via Pix. E olha só, se você usar esse cupom no seu primeiro depósito, você ganha um super bônus de boas-vindas. E aí aproveita, mano, tá? Então aproveita e usa o cupom. Para sacar também é super tranquilo e rápido. Então fica ligado aí. Tá dada a dica. Não esqueça de usar o nosso super cupom LUC. Que isso, mano? Será que esse draft está alterado para pior? Porque esse início aqui não é nada empolgante, não. Tá vindo todas as cartinhas, mais ou menos. Tirando ali o Butraguinho e o Salah, né? A gente tá meio que, ó... Vamos ficar na mão da Doniê. Porque o time titular já não vai ser bom. Então a gente tem que torcer para a reserva salvar a gente. E aí vem uma zaga boa, pelo menos. Temos o Condé, temos o Timber e temos até o Laporte. Eu vou pegar o Laporte aqui. Que esse Laporte aqui é parrudo, mano. Um zagueiro parrudo, mano. Um zagueiro bom. E aí vem o Pamecano e Rubem Dias. Os dois são bons, mas eu prefiro o Rubem Dias, tá? Deixa eu ver esse Rubem Dias aqui, ó. Dedicação alta, o Pamecano também. O Pamecano é até mais rápido, mas o Rubem Dias tem 92 de defesa, 92 de físico, mano. O cara é um monstro. E aí na esquerda, a gente... O Viedo, né? Ou estupinha. Eu gosto de pegar laterais com dedicação alta na defesa, né? Porque ajuda mais. Eu sou ruim na defesa, não tem jeito. Ó, o Dalô eu gosto pra caramba, mano. Ele tem uma imposição física excelente. Deixa eu ver aqui o Arnold. O Arnold também é bola, mas eu vou pegar o Dalô. E agora no gol... Temos o Bonnou, temos o Kobel, temos o Armani, vamos de Kobel. E é o seguinte, a zaga tá boa. Até iria com esse lateral esquerdo sem problemas nenhum. Agora a gente precisa mudar muita coisa do meio pra frente. Mas muita coisa mesmo. Começando com o goleiro reserva, Onana. Deixa o Onana trabalhar, já vai ser titular. Lateral esquerdo, Ani? Eu ouvi lá. Rapaz, me trouxe um lateral direito que é irrecusável também, né? Aí, mano, esse cara aqui é irrecusável. O Dalô foi mal. Cara, se o Dalô fizer essa esquerda, ia ser excelente. Eu nem vi. Não, não faz não, né? É que é o Hakimi Totti, né? Não tem como não escolher ele. É, na lateral esquerda a gente vai ficar com aquele cara ali mesmo, mano. Vou botar o Reinildo aqui, mas o Ouvierdo vai ser o nosso lateral esquerdo titular, hein? Agora a gente tem que se preocupar com o meio pra frente. Ó, sacar, mas a gente já tem ponta direita bom. Então ele não vai entrar. Eu vou pegar o Gravenbert, mano. O Gravenbert joga de meio campo. É o que eu tô precisando. Vai pegar aqui a vaga, provavelmente, do Sabitzer. Ainda assim é o meio campo, mais ou menos, né? Cês tão vendo. Ô, Toure. Toure é bola. Isso aqui sabe o que faz com a boleta. Esse entende da pelota. Tem o Pires também. Eu tô precisando de ponto esquerdo, é verdade. Mas, cara, vou confiar no Toure. Vou tirar aqui o Gudogan. Mano, só pra cima de meio campo. É muita gente pra trocar. Cês viram, né? Ih, rapaz. Coisa linda, coisa linda. Vem, vem, vem. Darwinunstein aparecido aqui, mas hoje ele é titularzaço aqui, ó. Coisa linda. O ataque tá pronto. É mais um meio campo. É o Charay. Coisa linda também, peraí. E o Charay faz ali meio campo, ataque. Eu não testei esse é o Charay aniversário ainda. E, mano, ele tem ali, ó, cinco de fintas, tá? E o Charay é ligeiro, cara. Ele sabe o que faz. Acabamos de resolver o problema do nosso meio campo. Por quê? O Itch, ele joga de meio campo central. Ele vai fazer a nossa meiuca também. Tem também o Runseye aqui, que é interessantíssimo, tá? Cara, ele faz volante, meio campo direito, meio campo ofensivo. Mas é meio campo central ali a cartinha dele. Só que o Coate é mais apelão, né? Ganha na finalização. Ganha no ritmo. Empata no passe. Ganha na condução. Perde na defesa. E ganha no físico. Eu vou pegar, com certeza, o holandês. Vou deixar o Toure mais centralizado, que o Toure entende também da defesa, né? Então, deixa o Toure mais centralizado. É, a gente conseguiu dar um jeito no time, né? O lateral esquerdo que vai sofrer. Peguei até o Yuri Bereshich, ó. Mas o Viedo é o jogador aí mais fraco do nosso time. Talvez o Gravenbert também. O que aparecer agora é bônus, Donnie. Mano, os caras aí balam agora. Duas últimas chances aqui, cara. Boa, mano. Nossa, esse backhand aqui é apelão demais, demais, demais. E ele vai jogar de meio campo central. Vai pegar a vaga do Gravenbert. Caramba, mano. Estamos improvisando meio campo inteiro aqui, ó. Mas os caras jogam em posições secundárias que a gente vai usar na tática. E aqui fica uma parada que eu acho que a EA deveria mudar no próximo FIFA, tá? Por exemplo, se o backhand joga de meio campo central também, é uma posição alternativa. Então, deixa ele ali normal, né? Sem esse ponto de exclamação. Deixa ele ganhando o seu entrosamento. Aí, por exemplo, se eu botasse o backhand no ataque, ele não tem essa posição mesmo. Posição secundária. Aí sim faria sentido ele não ganhar nada, né? Ou então, pelo menos assim, ó. Tô botando uma posição secundária. Não ganhar três pontos de entrosamento. Mas ganhar pelo menos dois, tá ligado? Ou um. Vai ganhar alguma coisa. Porque ele tá jogando uma posição que ele joga também. Não é justo ele não ganhar nada aqui de entrosamento. Então, sei lá. Seria da hora se aí mudasse no próximo FIFA isso. E a última carta é o Senhor Corona. Vai ficar no banco. Cara, eu vou testar esse El Charay em algum momento, hein? Alguém vai dar a vaguinha pro nosso amigo El Charay. Antes de esse lote vai ser nosso treinador. Nenhum treinador deu pontinho de entrosamento, o que é triste. E agora é hora de testar esses caras aí, hein? Vamos ver se o time vai dar liga. O cara tá com o Ronaldo Cascão, hein? Pode causar uma... Uma confusãozinha na nossa zaga. Vamos lá, hein? Olha o Ronaldo, o fenômeno lá na frente. Boa. Caramba, quase tomamos já, né? Mano, eu tô... Assim, tomar gol no início da partida é a coisa que mais acontece comigo. Quem acompanha o canal sabe. Ele botou Mbappé, hein? Ronaldinho Gaúcho também começou a mostrar as caras do time dele. Nossa, fiz pênalti agora. Eu falei que era um zagueiro bruto, né? Então é isso. Laporte foi bruto, mano. Ah, o Ronaldo foi o nome. Só com 99 de finalização e 92 em pênalti. Tô lascado. Nossa, o Nana pegou. Lindo. Ele tem um gulitão aqui pra cabecear ainda. Esse é o problema também. A bola vai nele. Rapaz, é um perigo, homem. A bola sobra. O time toca. Quem tem a bola, duas, três opções pra passe. Foi jogado. Ó o Becker. Ai, bateu bem, Becker. Mbappé. Nossa. Só me humilhou de uma maneira. Porque eu não vi nem a cor da bola. 1x0 pro cara. Tá jogando muito ele. Vai, faz o gol. Perdeu, mano. Perdeu o Yaya Tchouro. Não pode perder gol assim. Ultimamente eu tenho perdido muito gol na cara, mano. Boa bola. Ultragain. Muniz. Boa. Empatando. Jogo é jogado. O cara tá jogando bem, mas a gente melhorou um pouquinho aí e já conseguimos um empate. É, o Xará entrou, hein. Vamos ver como é que ele vai sair aqui no jogo. Ah, não. Não, 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 não. Boa, boa, boa. Vai voltar pra ele. Que isso, mano. Ah, velho. Fica. Puro suco do Fifa. Puro suco do Fifa, mano. O que foi isso, velho? Salah. Boa, Salah. Boa. 2x2. Empatão. Os números da posse de bola confirmam o que a gente tá vendo no jogo. Eleni, tem um equilíbrio claro. E isso tá contribuindo pro... Nossa, que bloqueio foi esse. Os dois times estão criando chances. Que automóquio danado do Fifa agora, mano. Ó, o Xará e... Uh, que golaço do El Xará, mano. Que que foi isso? Ah, olha lá. Vai botar na frente, vai ganhar. Tem nem como. Vai sair no empate. O contra-ataque avança. Ai, sobrou pra ele no meio. Mano, que tanto sobra pra esse cara. Ronaldinho, girou. Golaço. 3x3. Outro golaço. Que jogo. Mbappé botou na frente. Vira, vira de novo. Vira, vira de novo. Meu Deus, Mbappézinho. Botou na frente, virou. 4x3. Pô, mano. Não acredito. Boa jogada. Chega, chega, chega. Ah. Ó o Salah. Nossa. Guardou. 4x4. Vamos. Ih, jogo pegado. Ó, Gendelzi começou a correr mais que o Hakimi 99. Se liga. Para, né, Fifa. Pelo amor de Deus. Rapaz, errou, rapaziada. Lá vai o fenômeno. Lá vai o fenômeno. Se fizer, passa a frente. Boa. Boa. Foi bem agora. De novo. E vai ser expulso. Lá, porte. Poxa, mano. Mas como é que meu time está deixando os caras correm sozinhos o tempo todo? E agora lascou, né, gente? Deixa eu ver. Tem o zagueiro reserva? Não tem. Vou fazer o seguinte, hein. Vai entrar o Dalô no lugar do Hakimi. E vai virar o zagueiro. Se você já tem amarelo, faltou inteligência. O que é isso? A bola voltou para o cara? Nossa senhora, mano. Fifa. Esse negócio de a bola rebate e volta. É tenso. Vai, Cote. Não. E aí, né, mano? Perde um gol desse? Como é que vai ganhar o jogo? Na cara do goleiro, velho. Não vai ganhar nunca, né? Vai lá, ó. Vai fazer, quer ver? Sou muito eu isso. É muito eu. Perde um gol na cara, mano. É tipo na cara, mano. Na cara mesmo. Vai lá e toma um gol no lance seguinte. Aí não tem, né, mano? É aquilo que eu falo. Não adianta. Como é que vai ganhar o jogo? Perde um gol desse, velho. Hum, mais um. Golaço. Seis a quatro. Agora com a menos não tem como segurar. E o Benzema, né? Que eu sempre falo pra vocês. Ele broca de qualquer forma, né? A favor ou contra, mano. Quando tá jogando pra mim, ele joga muito. Quando joga contra mim, ele joga muito também. É isso. Final de partida. Seis a quatro pra ele, mano. A gente, depois que a gente ficou com a menos, ficou impossível. A gente teve um momento bom no jogo. Ele teve um momento bom dele no jogo também. Mas com a menos ficou impossível. A gente perdeu mais um gol na cara. Ultimamente eu tenho perdido os jogos. Que eu, tipo assim, acontece o castigo na hora que eu perco o gol na cara. Eu perco o gol na cara, o adversário vai no lance seguinte e mata a partida. Basicamente isso tem acontecido comigo. Foi um jogo bem pegado, né? Foi um jogo bem pegado. Nosso time tava bem legal. O time do Carlos também, cheio de aico, né? Ronaldo, Ronaldinho, Gaúcho, Aikon Totti, Gullit. Foi da hora demais. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.